E aí, pessoal? Aqui é o MetalBear. Bem-vindos de volta ao nosso Let's Play de Fallout 4. Eu tô aqui... Onde eu tô mesmo? No nome do lugar? É... Cooperativa Sunshine Tidings. Acabei de perceber que eu preciso curar meu vício. Na verdade, eu tenho um negócio pra curar vício. Se chama... Adictal. Pronto? Simples assim? Não mostra nenhum... Uai. Ah, doença de rato-topeira. Como que eu curo isso? Isso aqui dá... Talvez dá a entender que é... Pra um timer, né? Agora... Inventar ajuda... Eu não sei o que fazer. Hoje saiu uma atualização do Fallout. Fallout 1.2... 12? 2? Não sei. E eu notei algumas coisas diferentes. Por exemplo, parece que tá um pouco mais transparente a interface do... Da Power Armor. É, eu não sei se tem... Como eu me curar... Dessa... 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 Doença de rato-topeira aí. Mas vamos lá. Eu já passei... Uai. Eu já passei por aqui. Mas... Aparentemente tem mais coisa pra desmontar. É... Ok. Vamos lá. A gente vai... Eu posso usar a oficina aqui. E... Eu tenho que construir algumas defesas aqui na Cooperativa Sunshine Tindings. Pra poder... Preparar, né? Pra... Pra construir o instrumento lá. Não sei do que. Eu tava esperando mais ou menos desfazer algumas dessas casas, pelo menos. Tá, aqui dentro vai ter um bocado de coisa pra desfazer. Inclusive uma barata. Ô... Nick, cuida dessa barata aí. Uau. Tá, é flor de batata. Isso aqui, eu acho que se alguém... Trabalhar nisso aqui, deve... Deve florescer alguma coisa assim. Ô, Nick. Qual que é a sua incapacidade de matar uma barata? Hello. Tá, enquanto ele mata a barata... A gente precisa fazer... É... Plataforma refletora estável. Que isso aqui é o básico... Ah, não. Não é possível que eu vou ter que matar essa barata. Nick, vem cá. Mata a barata. Que saco. Tá. Vamos lá, continuar. Então a gente precisa construir isso. Deixa eu construir... Pode ser aqui atrás. Beleza. E também preciso de construir... Estruturas. Ah, tá. Beleza. E também preciso construir... Um gerador de... Alguns geradores de energia, na verdade. Eu posso construir um melhorzinho? Não, eu preciso de borracha. Borracha, cobre, cobre. Tá, vamos construir um gerador pequeno. Apesar de que vai gastar toda a minha borracha. Será que tem como eu gastar... Ou gastar não. Achar um pouco mais de borracha por aqui? Talvez desmontando alguma... Ah, eu não posso correr com shift. Fala sério. Talvez desmontando algumas coisinhas aqui, eu... Privada quebrada. Eu não vou encontrar borracha aqui. Opa, parede de pneus. Borracha. Muita borracha. Tá, madeira também. Uau. Vai embora tudo aquilo ali. Eu queria desfazer um bocado de coisas, assim. As coisas maiores. Por exemplo, essas árvores. Pra não ter... Problema depois. Essa casa aqui eu podia bem... Desfazer ela inteira, né? Mas... Tá vendo? Ela é toda quebrada. Pra entender de que você poderia... Desfazer a casa. Mas não. Cama. Nem o corpo dá pra desfazer. Tá. Estou desfazendo algumas coisas aqui, porque pra pegar o... Isso aqui não tem, não? Não. Pra pegar os elementos, né? No caso, os componentes pra poder fazer as coisas que eu vou precisar aqui. Porque provavelmente eu vou precisar de fazer, pelo menos, uma infraestrutura mínima. Que vai consistir de... Opa, caps. O que é isso? Caixa de narcos. Que vai consistir de um bocado de defesa, que é a minha... Que é o meu objetivo. Além, é claro, de geradores pra poder fazer aquele negócio lá. Talvez eu precise de pessoas pra manejar esse... Esse... Transmissor do sinal do instituto. Não, sai. Quero... Desfazer isso, desfazer... Pelo menos madeira a gente vai ter demais. O problema é que eu não vou utilizar tanta madeira assim, né? É... Que é uma... Meio que um paradoxo. Você tem tanta madeira, mas você não utiliza, porque... Bom... Você não tem tanta coisa assim pra fazer com madeira. Ok. Deu uma limpada boa aqui. Isso aqui também. Ali dentro, provavelmente, eu vou ter um bocado de coisa pra limpar. Não, isso aqui é... É plantação. Cadê? Não, aqui só tem madeira. Eu não vou mexer com isso, não. Ok. Então, o gerador... Eu posso construir... O gerador médio já. Porque borracha agora eu tenho demais. Agora o limitador é cobre. Mas depois eu vejo o que eu faço com esse tal de cobre. É... Tá. Então, um gerador grande aqui. E aí, eu preciso de... Defesa. Porque o objetivo meu está dizendo que eu preciso de... Construir a defesa 0%. Então, vamos ver quanto que é 100% de defesas aqui nesse lugar. E eu também não sei exatamente onde eu preciso colocar essas defesas, né? Torreta, basicamente, vai ser o que eu vou construir. Precisa de... A engrenagem vai ser o limitador. Torreta pesada. Hum... Tá. Vamos fazer uma torreta pesada. Qual que é a diferença? Ela usa um circuito eletrônico a mais e quatro olhos. E o dobro de óleo. E aço, né? Não, eu vou utilizar dessa mesmo. Porque eu não tenho certeza de quanto que eu preciso pra... Pra fazer a quest. Ah, eu só preciso de duas dela, tá vendo? É, apesar de que eu ia usar uma e ia estar tudo bem, né? É porque se eu precisasse de mais, talvez eu não ia... Não ia me dar muito bem. É... Ok. Uma dessa aqui. Então, a gente terminou defesas. Volte em forma PAM. Ah, sim. Eu preciso, eu acho, construir... É... Energia. Conectores e interruptores. Na verdade, eu só preciso anexar fio. Eu não tenho cobre necessário pra fazer um fio. É, eu definitivamente preciso comprar cobre. Ou então, achar cobre em algum lugar. Aqui não vai ter muito cobre pra mim. Simpec, radix, tubo de ensaio. Isso aqui é onde a gente já estava. Falar nisso, tem como eu chamar o robô de volta pra cá? Porque se tiver, já vai ser alguma coisa... Ixi, nenhuma unidade válida na área. Ia ser já alguma coisa a mais pra gente defender. Então, beleza. É só fazer isso aqui. E... Eu esperava mais um pouquinho, na verdade. Que a gente precisasse fazer mais coisas. Isso aqui é de quem? O protótipo de Carrington. Ah, sim. Isso é o trabalho da ferrovia. Beleza. E esse aqui... Ah, esse aqui é o que a gente vai precisar pra entrar no Instituto. Então, beleza. Vamos lá. Na nossa casinha aqui, na Old Church. Ah, eu já posso clicar lá dentro. Ainda bem. Porque era um caminho longo até o... Até eu entrar no QG. Mas agora eu posso ir direto. Então, beleza. A gente já fez aquilo ali. A gente só precisa, então, avisar as pessoas. Hello, Tom. O que que tá voando? Ah, tá. O negócio da... Da Irmandade Aço. Tá bom, Pam. Beleza. 200 tampas de garrafa. Que legal. Peraí, eu quero ouvir o que que ela tá... Ah, beleza. Entendi. Eu preciso... Eu quero ouvir o que que a... O que que a... A mulherzinha ali tá falando. Ela falou alguma coisa da Irmandade de Aço e que eles tinham alguma coisa vermelha. Só que eu não prestei muita atenção. E aí, quando eu cheguei pra pegar a legenda, já tava... Tic-toc, tic-toc. Eu tô esperando as boas notícias. Sim, eu já construí. Eu fiz. E eu coloquei as blanques nas blueprints. Nós podemos, na verdade, construir essa coisa louca. A ciência dessa monstrosidade é uau. Mas, a fortuna para nós, os ingredientes são bem comuns. Mas há três itens especialistas que eu só não posso pegar de nossas casas segundas. Você encontre esses e nós vamos cair as portas da terra. O que que eu preciso? Emissor de raio, antena de retransmissão e controle. Valeu, Tom. Eu não me confio por um minuto. Depois que você recebe as portas, me encontre no site de bilhão. Ok, tem alguém aqui que me vende alguma coisa? Eu suspeito... Que não. Se não tem ninguém pra me vender nada aqui... Quem é você? Glory? Olá, Glory, você tem nome. Significa que talvez você me venda alguma coisa. Tá bom, Tom. Você é o novo Heavy? Whisper, certo? Um... In the flesh. Likewise. Anyone crazy enough to join us is okay in my book. So the switchboard was crawling with bad guy. I didn't do it alone. But yeah, that's about the size of it. That's hardcore. How'd you take down the old HQ? Please tell me you didn't go along with Deacon's In-N-Out-Like-A-Ghost crap. Wow, Zé, ela é uma sintética. I don't like it. What's not to like? You're helping out my people. So some advice? Kiss up to Tinker Tom. He's bad shit crazy. Noted. You take care out there. Sure. Tá, você não tem nada pra vender, então eu vou embora. Vamos voltar pra comunidade. Na verdade, dá pra eu fazer viagem rápida daqui, né? Então, meus objetivos... Que que é isso? Basculhe complexos militares em busca de uma placa de circuito. Capture o estoque da AID. Basculhe complexos telecomunicações em busca de um módulo de sensor e construa esse tanto de coisa. Tá, placa de circuito e módulo de sensor. Será que eu tenho essas coisas? Eu tenho acesso a toda a minha sucata aqui? Acho que não, né? Quer dizer, 36 de aço. Deixa eu ver a minha borracha. Se minha borracha tiver toda aqui... É, borracha no B, né? Parece que eu não tenho acesso a toda a minha sucata aqui. Tá. Capturo o estoque da AID. Onde que é isso, gente? E por que que eu tô com essa quest? Não sei. Tá, eu preciso vir aqui pra... Não, calma. Eu preciso vir aqui pra vasculhar em busca de uma placa de circuito. Eu preciso vasculhar... Uau! Aqui embaixo em busca de uma... De um módulo de sensor. Mas primeiro eu preciso construir o negócio. Então, vamos lá. Em cooperativa Sunshine Tindings. Só pra eu descobrir o que realmente eu preciso. Porque se eu já tiver esses itens, aí eu não preciso ir procurando. Isso é, né? Se meu inventário for compartilhado. Porque se não for compartilhado, não adianta muita coisa, né? E aí, ativo o modo de construção. Meu Deus, qual a dificuldade. Aí. Tá vendo? Meu cobre agora já é 37. Eu realmente tenho acesso... Cara, que tanto de gente aqui. Se esse cara tá aqui, significa que eu já posso construir, eu acho. Ei, cara. Precisa de ajuda com o intercâter signal? Essa coisa vai ser enorme. Nós finalmente aprenderemos sobre o que o Instituto está realmente a fazer, cara. Eu poderia usar sua ajuda em encontrar partes. Nós precisamos de alguma coisa de alta tecnologia para isso. Coloque qualquer base de armazenamento. É isso que... Eu já tenho isso, não tem não? Como assim, ativar? Não estava ativado, não? Tá. Placa de circuito. Deixa eu ver se eu... Ah, eu pelo jeito vou ter que ir lá fazer aquelas duas quests mesmo. Placa de circuito eu não tenho aqui comigo. E... É, vamos logo lá. Ok. Uma delas... Uma das missões é aqui. No pier da guarda costeira. Ou seja, a gente vai... Isso aqui não é dentro da cidade, não. Vamos lá. Vamos primeiro ir nesse lugar aí para o sul, pegar a placa aí de transmissão, um negócio assim. Depois, lá no norte, pegar a placa de circuito militar. Daí a gente volta para construir essa... Essa bugiganga aí que vai deixar a gente entrar no instituto. Ah, tá. Lembrei disso aqui. E no caso eu quero ir para lá, né? Para o sul... Não, para o norte não. Para o sul. O sul é para lá. Isso. Ok. Provavelmente a gente vai encontrar alguns inimigos. Aqui foi onde eu fiquei preso com o... Com o Dogmeat um tempão aqui. Porque eu fui burro o suficiente para não enxergar... Ah, fala sério. Ah, tá. Entra daqui. Para não enxergar uma... Uma roupa de... Cheia de sangue. Estirada por ali. Ok. Indo para o sul. Não deve ser muito longe. Com certeza no caminho a gente vai encontrar... Algumas coisas bizarras. Tipo Ferroasa e Alguai. Ou então... É... Destroçador eu acho mais difícil, né? Até agora a gente encontrou... Poucos destroçadores. Por que que... Parece que a taxa de 4 está meio travando para vocês. Deixa eu verificar um negócio aqui. Bom, não sei o que que era. Mas aparentemente voltou um pouco mais ao normal. Um pouco mais. Não sei se voltou tanto não. Enfim, a taxa de captura do jogo está lá nos 40 e poucos... O jogo está rodando para mim a 40 e poucos FPS, mas... Parece que está gravando a 20, alguma coisa assim. Ok, continuando indo para o sul. Esse aqui eu já tinha entrado? Não. Até mesmo porque não tem nada para entrar ali. Vamos lá, Nick. Vamos comigo. Não tem nenhuma Irmandade do Aço no céu. Brigando com ninguém. Olha, ali eu estou vendo inimigos, super mutantes. Moço, o que você está fazendo? Quem que te chamou aqui? Cadê? Uau, são dois. Ok, hora de pegar alguma coisa um pouco mais potente. Uau, matei dois com uma... Com um tiro só. Não vou falar com uma cajadada, mas... Como eu tinha guardado o cajado para pegar a escopeta, não pareceu justo usar esse verbo. Tem um vertibird caído e algum inimigo. Tem um super mutante executor. Ok, que está com a cabecinha de fora. Uau! Ele perdeu, tipo... 15% do... Ah! 15% do... Do HP dele. Ok. De tiro em tiro a gente... Eu errei mesmo? De tiro em tiro a gente tira esse cara. Gente, mentira que esse cara deu... Porque esse cara deu... Ai, merda. Ah, vocês viram que dava para eu... Ixi, meu Deus. É... Super mutante suicida. Traste direito. Vamos. Explode, morre. Ai, meu Deus. Um carro vai explodir. Ai, ai, ai. Ok, tem muito inimigo aqui. Mas que droga. Isso aí. Continua gritando. É para poder evitar seu... Ok. Aparentemente... Um cara está... Cadê o povo? Vamos lá. Tem um necrótico feroz ali atrás. Que eu não ativei ele. Tem um super mutante vindo atirar em mim. Só o super mutante ali na frente. Ok, então deixa eu mudar para aquela minha arminha boa. Ok, menos um. E só tem o carinha lá de cima. Eu ainda tenho o Fat Man ou então... O lança-mísseis. Porque se eu tiver... Agora é hora de usar. O Fat Man eu sei que eu tenho. Só que seria meio que... Ah, estou usando isso aqui. Estou carregando isso. É para quê? É justamente para uma ocasião dessa. Eu espero que... É, eu estou mais ou menos bom de mira. Porque foi na cabeça do cara. Ok. Aqui tem óleo. Que dá para a gente atirar e acender. Não sei para quê exatamente. Mas vamos fazer isso. Já que eu posso. E moço, você pode fazer alguma coisa para mim? Tipo, morrer? Cara, por que as balas atravessam ele? Velho, esse cara não morre, não? Esses super mutantes escaramissadores, eles são bem fodas. Em questão de pegar dano, porque... Atira, atira, atira. Eles não morrem, velho. Tampa de garrafa, tábua. Ok. Curte fuzil. Tampa de garrafa. Barulho estranho. Achei... Documento técnico. Achei que... Que fosse alguma mina. Alguma coisa que explodia em cima de mim. Mas se gás, não estou nem aí. Rádio, mais ou menos. O que é aquilo ali na frente? Nada. Esse jogo tem uma... Tem uns espíritos que entram na água. Que... Se eu olho, não é nada. Mas está lá, bagunçando a água. Fazendo barulho. Cartucho. Bancada de itens. Não. Beleza. Ah, já tem até um marcadorzinho aqui. Não preciso nem ficar procurando demais. Módulo de sensor era o que eu precisava. Não vou me demorar muito aqui. Apesar de que talvez tenha alguma coisa interessante, mas... Opa, tem uma revista ali. Eu preciso ser especialista para destrancar. Ó. E... Estoura-se espantosamente. Causa 5% de dano a mais com armas com luneta. Ou seja, minha sniper agora vai ser um pouco mais bem-vinda. Isso aqui tem um bocado de remédio. Tem uma coisa ali. Tá, eu vou destrancar isso aqui. Já volto. Fazer um corte no vídeo. Beleza, controle da porta de segurança, que é o que a gente quer. Abrir a porta. E vamos ver o que tem aqui. Tá, já tem algumas cápsulas, cartucho. Tem muito remédio. Remédio eu não estou usando tanto não, mas como não pesa nada. O que você está escondendo? Você está doido, moço? Você não está escondendo nada não, filho. Tu está ficando doido? Você acha que você poderia usar isso? Claro. Me entrega. Não sei o que é que você quer. Vamos estrancar esse cofre principiante, que não deve ter muita coisa. E depois o cofre especial... Depois o cofre... Fala sério. Ah, isso se chama perder a paciência. Depois o cofre especialista, que está ali do lado. Está vendo? Cola, granada, mina eletromagnética. Módulo de sensor, basicamente, é o que eu já tenho. Mas vou pegar, porque ele se desfaz em algumas coisas melhores. Opa, já é por aqui? Ahá! Sim! Cartucho, coquetel, um pouco mais... É, eu vou pegar o Stealth Boy, nem que seja para vender. Porque até agora eu não usei muitos Stealth Boys. Ô, Nick! Eu sinto dizer que você acabou de sentar, mas... Vamos, a gente tem lugar para visitar. Aff, eu não descobri o local ainda. Esse aqui vai ser complicado de andar, hein? Vamos lá para a Estação Bedford. E a gente vai fazer um caminhozinho aí para leste. Numa área que a gente não tinha visitado antes. É bem possível que a gente mostre... Que a gente mostre algum inimigo novo. Novo não, ou pelo menos uma variedade mais forte de inimigo. Eu preciso ir para o leste, para cá. Qual arma que eu estou equipado? Pode ser. Ela é boa de alcance relativamente longo. Não podia ter achado um lugar para eu sentar e descansar, né? Para poder passar o dia e ficar de novo... E ficar de dia. Ficar iluminado pela luz do sol. O que é que tem aqui? É um ferro velho que eu não descobri ainda. Talvez tenha alguma coisa interessante. Ah, inclusive tem uma caverna aqui. Aterro podre. Será que tem que carregar o mapa? Se não tiver... Porque parece... Ai, ai, ai. Ok. Ah, será que eu errei, velho? Menos uma. Essa aí é resplandecente. Vai aparecer aqui do meu lado. Ou não. Ok, vamos usar uns vatos aqui, porque eu estou com preguiça de ficar caçando esse povo. Posso não. Ia perguntar se podia mais um tiro, mas aparentemente não. Uau, estou dando uma de ninja aqui. Tudo bem que ninja não usa arma de fogo, mas se usasse... Com certeza eu estaria dando uma de ninja. Tem alguém atirando na gente? Não. Ou tem, né? Ah, dela lá em cima, parece. Não, parece que é aqui mesmo. Cara, você não consegue matar nem duas dessas ratoeiras, velho. Dessas ratoeiras, não. Desses ratos. Porque eu vou atirar no bicho, né? Meu Deus, que tanto. Pelo menos tem material nuclear. Não, gente. Vou cansar, hein. Um na sua cabeça. Um na sua cabeça. Vai ser um pouquinho mais rápido quando... Oh, eu reclamei, reclamei. Você foi e matou alguém. Nossa, e eu achei bastante bala para essa arma, né? Eu tinha 30. Borinha. Gente, que tanto de ratopeira. Ok, material nuclear a gente tem para estoque, assim, né? Tá, vou pegar algumas coisas. Ok, vamos entrar aqui, finalmente. Vamos ver o que tem para cá. Talvez tenha armadilha. Não. Mais inimigos, não. Ah, isso aqui é tipo uma... Achei que era um lugarzinho fechadinho, bonitinho. Mas não, é uma... Tipo uma... É... Com... Uma intersecção. Moço, você pode desligar seus aromas, não? Quer dizer, eu imagino que um robô possa... Desligar os aromas aleatoriamente. Beleza. Continuar indo para o leste aqui, Para a gente encontrar a nossa estação militar, parece, né? Que o carinha tinha falado lá, que a gente ia ter que encontrar. Provavelmente a gente ainda vai encontrar alguns inimigos, né? Alguns Yelguais, porque... Nunca encontrei tanto Yelguais quanto nesse Fallout 4. Tá, nosso objetivo é para lá. Mas vamos descobrir esse... Cemitério aqui, que deve estar cheio de Yelgu. Não? Parece que não. Eu só descobri mesmo para descobrir, porque depois, caso eu tenha alguma quest para vir para cá, Eu já tenho algum ponto para... Para a viagem rápida. É... Uau, tá longe esse negócio ainda, hein? No meio do caminho não tem tanta coisa interessante. Aqui é a parte mais... Mais abandonada, assim, da... Vamos falar da cidade, né? Mas da região. Fala que eu posso pular aqui, por favor. Obrigado. Sério, que ainda é bem para lá? Nem no mapa apareceu o marcador ainda. Aquilo ali é um lugar grande, né? Parece um hospital, alguma coisa. E fica, de novo, aquela ressalva de que eu não achei muitas vaults. Não achei muitos refúgios, além daqueles dois, já que eu já encontrei. Inclusive, que um deles foi pela história, certo? Para encontrar o Kellogg. E o outro foi completamente aleatório. Ok, escorpião radioativo é chato. E é dois. Pelo menos parece que é dois. Deixa eu pegar nas pedras aqui. Ok. Um e dois e pronto. Eu acho que tinha dois, porque eu vi outra fumacinha de terra quando eles entram, se escondem na terra. Mas, aparentemente, eu estava errado. Vou ligar a lanterna aqui, porque... Pelo menos um pouquinho de visibilidade. Tá, continuando para lá. Isso aqui, como eu disse, parece um lugar bacana. Eu vou só descobrir. O que é aquilo ali, gente? Tem um cachorro radioativo ali. Tem uma cadeirinha. É só uns fungos radioativos. E tem gente brigando ali, hein? Parece que é um invasor... Contra aqueles cachorros. Se tiver um lugar aqui para eu sentar... Eu vou aproveitar a deixa e... Passar um pouco do tempo. Deve ter só lá dentro, né? Isso aqui parece uma cidade inteirazinha. Medford. Interessante. É cheio de cidadezinhas esse mapa, né? Essa Boston. Normalmente não tem tantas cidadezinhas assim, não. É um pouquinho menos. Tá, deixa eu só pegar aqui... Minha... Meu tempo de vida aqui. Cadê? Fala sério, que eu não posso sentar nessas cadeiras. Sério, não tem nenhum lugar para eu sentar aqui? Ah... Eu não gosto, porque sair e entrar dessa... Dessa Power Armor demora muito, assim. A animação é muito longa. Tem um mod, inclusive, que eles lançaram. Não sei se ainda funciona no... Na versão 1.12. Mas o mod que eles lançaram que... Agiliza um pouco essa... Essa entrada e saída. Essa animação, basicamente, né? Que... Que é meio... Na minha opinião, assim... Longa demais. Ela podia ser um pouquinho mais curta. É claro que isso contribui para a imersão. E é mais fácil você colocar o mod para acelerar... A animação do que para criar uma animação nova. Uau! Cara, isso aqui é um lugar que eu chamaria de interessante. Ok, meu objetivo está para ali. Vamos lá no objetivo. Já estou chegando, não vou... Eu sei que tinha uma cadeira ali. Mas... Não vou... Acho que não precisa esperar o dia, não. Já que deve estar atrás dessa colinazinha aí. Isso aqui ainda é Medford? E as coisas estão aparecendo do meio do nada ali. Ali parece que é um... Tipo uma estufa, né? Alguma coisa assim para criar planta. Pelo menos parece com aquela que a gente encontrou... Com os robozinhos tomando conta lá atrás... Lá perto da delegacia de polícia. Ok, o bunker deve estar atrás dessas pedras. Se eu conseguisse pulá-las, a gente dá a volta sem problema. E eu tenho mais de mil balas dessa arma que eu estou, que é aquela minha pistolinha. Cara, que bunker longe. Deve estar aqui embaixo, né? Ah, quer dizer... Ah, está debaixo da pedra? Agora... Aprendi que pulando com a Power Armor você não toma nenhum dano. Então, vamos aproveitar, né? Eu consigo dar quatro tiros com essa arma. Porque o uso do... O custo do VATS dela é muito baixo. Então vamos tomar proveito disso. Infelizmente, a gente ainda tem que subir a outra colinazinha para chegar no bunker. Mas vamos lá. Ah, camponês. Esse nome é bizarro, mas tudo bem. Ok, o bunker tem que estar... Ok, tem um robô ali embaixo e eu espero que não seja... Ah, é o turret. Aparentemente, tem mais um lá embaixo. Ok, eu fico parado, mas... Aparentemente, você não vai fazer nada mesmo se eu ficar parado, então... Não sei para que você pediu. Uau, eu vim aqui para... Para pegar um negócio aqui em cima, só. Ah, mini eletromagnética é o que eu preciso? Não. Calma. Ah, placa de circuito e qualidade mental. Eu já tinha várias dessas, na verdade. Destrancar terminal mestre. Deve ter muita coisa interessante ali por trás. E aqui, destrancar avançado eu vou destrancar, porque é um pouco mais rápido. Tá, deve ser mais ou menos aqui. Mas o terminal mestre eu não vou destrancar por agora não, porque eu estou com pressa de voltar. E a gente também está sem muito tempo nesse episódio, porque o tempo já foi. Aqui, com certeza, tem algumas histórias interessantes, mas eu vou deixar isso para depois. Não sei se eu vou chegar a gravar. Mas eu vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que no próximo episódio a gente vai direto lá para a corporativa Sunshine Tidings, que é onde... Não, deixa eu tirar esse marcador. Que é onde eu preciso construir meu... Ah, droga. Eu preciso sair daqui? Ué, engraçado. Eu nem estou num lugar fechado. Mas ok. Contando que não tem um teto na minha cabeça, eu posso viajar rápido, eu acho. Bom, a gente vai continuar a nossa quest, né? A quest principal de achar o Sean. E vai pedir ajuda para a ferrovia para fazer isso. Construindo aquele relé de transmissão lá. Fiquem ligados para mais Fallout aqui no canal. E a gente olha mais no próximo episódio. Falou!